Ó André, eu já tenho uma super novidade, esse vídeo aqui é uma super novidade Conte, 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 pelo amor de Deus André, você sabe quantas pessoas nos pedem Robux, né? Quantas, quantas? Aham, tem muitas pessoas que pedem Robux Muita gente, a gente faz live, tem gente que pede Robux A gente grava vídeos, tem gente que vai nos comentários pedir Robux Tem gente que vai nos nossos grupos do Discord perguntar como, por que a gente não dá Robux Exatamente E eu, André, montamos um plano, meus amigos André, eu posso falar sobre esse plano? Fala, fala, fala Será que eu falo pra eles? Ah, cara Então se você quer ter Robux, seu sonho, se você vem e fala assim pra mim Rogério, meu sonho é ter Robux Então faz o seguinte, assiste esse vídeo até o final, ok? Ok, André? Beleza? Ok, ok, ok Beleza, é o seguinte, galera Basicamente, eu e o André estavam pensando Cara, muita gente vem pedir Robux pra gente, certo André? Caraca Certo Quem comete dar Robux pra todo mundo? Não Não, né? Beleza, André, mas tipo A gente é youtuber, né? Claramente a gente tem um fundo ali por causa do grupo, né? Que a gente tem roupas Que você pode, inclusive, comprar roupas do nosso grupo E você pode gerar fundos pro nosso grupo, ok? Então eu pensei André, vamos fazer o seguinte Vamos juntar Os fundos do nosso grupo E vamos fazer um sorteio de Robux? Boa! Ótima ideia, Rogério É isso, eu falei isso pro André e o André concordou, certo? Certo E daí o André pensou Cara, como a gente pode filtrar se o pessoal quer ou não Robux? Quer dizer, como o pessoal pode fazer algo Porque tipo, tudo, nada é de graça, né André? Tudo tem que ter um retorno Beleza E o André pensou o seguinte Cara, a gente pode fazer algo pra estimular o pessoal, certo André? Certo Então o André pensamos num plano É super simples Você não precisa clicar em link nenhum Você não precisa fazer nada, meu amigo Você precisa basicamente fazer o seguinte Quando a gente chegar a 70 mil inscritos Eu e o André Quando a gente chegar a 70 mil inscritos A gente vai fazer o sorteio de Robux A gente vai fazer uma live comemorando 70 mil inscritos, ok? Ok, né André? Ah, ok, ok, ok Uma live comemorando os 70 mil inscritos A gente vai jogar com vocês E a gente vai, no decorrer da live, sorteando Robux Da hora, né André? É a ideia? Exatamente É uma boa ideia, né Todo mundo sai ganhando Exatamente A gente sai ganhando com 70 mil inscritos E vocês recebem Robux em troca O que vocês acham? É óbvio, André E a gente sabe que o pessoal vai ajudar a gente André Porque eu sabia que eles fazerem Eu sabia que eles fazerem o mesmo pela gente, cara Exatamente, cara Eles fazerem o mesmo pela gente, cara Então basicamente é o seguinte André, sabe o que a pessoa precisa fazer pra ganhar? Ah Você precisa basicamente fazer o seguinte Você precisa se inscrever nesse canal Se você não for inscrito E divulgar Fez isso? Ok Quando a gente chegar a 70 mil inscritos O que você precisa fazer é o seguinte Apenas esperar o dia da live Que vai ser divulgado com antecedência O dia e o horário Pra vocês não perderem Certo, André? Certo Também não é justo a gente chegar, tipo Ah, dia, sei lá Vamos supor Dia 20 Ninguém saber de nada A gente pegar e abrir uma live Falando Ah, a gente vai sortear Robux nessa live Quem não vir, perdeu Entendeu? Não seria justo A gente vai programar Exatamente A gente vai programar uma livezinha A gente vai avisar com o horário O dia Com antecedência E a gente vai fazer estendido, ok? A gente não vai fazer, tipo 20 minutos de live A gente vai sortindo um pouquinho aqui Um pouquinho ali Um pouquinho ali Opa, aqui Um pouquinho É um pouquinho, um pouquinho André Um pouquinho aqui Um pouquinho ali Entendeu? Aproveita pra jogar com o pessoal E é isso, André É isso O que você acha da ideia? É isso, cara Ah, eu acho uma boa ideia Eu acho que é só contar isso pros dois lados É Porque tem muita gente Que tem grupo da família No WhatsApp Todo mundo que tem um Um WhatsApp Tem um grupo da família É, exatamente Mesmo aquele seu amigo Que não jogava o Box Fala assim Ah, o Box é chato Pelo contrário Mostra os nossos canais pra ele Fala, caraca É, pessoal A gente interage com vocês Tem live de Pet Simulator Todo o dia Todo o dia Live de Pet Simulator Das 8 até As 10 da noite Então, cara Tipo Aproveita, cara E eu acredito que eles Fazeram o mesmo pela gente André Divulgariam Divulgariam Eles vão divulgar Eles divulgariam Eles divulgariam Então é isso, cara Você só precisa Se inscrever Compartilhar Chegou a 70k Vai ser divulgado Vai ser divulgado No stories Do canal Vai ser divulgado Na aba comunidade A gente vai fazer vídeo Avisando o dia E o horário Da live Pra sortear os robux Pra vocês Ok? É isso, André Fechou? É isso, cara Eu gostei Fechou É nóis Tamo junto Falou Falou